Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e esse vídeo é o número 2 da série como eu construí o meu estúdio e sendo que o vídeo 1 eu vou deixar aqui no card acima ou na descrição do vídeo abaixo que eu falei mais sobre a parte de alicerce e como eu construí a sala e agora nesse vídeo 2 eu vou estar falando sobre como foi feita a parte de tratamento da acústica os materiais que eu usei e na finalização também em relação a estética e visual e antes de começar o vídeo eu queria pedir humildemente pra você deixar seu like se você não for inscrito pra você se inscrever e é isso aí então let's go, embora pro vídeo quem fez a parte de acústica e design da sala foi um amigo meu chamado Rafael Drums inclusive ele é baterista também ele que fez o tratamento da sala e inclusive eu vou deixar o número dele aí tanto aqui no vídeo quanto na descrição também pra você entrar em contato se você tiver interesse de fazer sua sala o seu tratamento acústico pode entrar em contato com ele que ele é um cara massa aí pra resolver seu problema então pessoal, e a primeira parte do tratamento da acústica foi colocar os painéis com a lã de vidro então como é que era feito esses painéis tipo uma espécie de caixote na parede e dentro desses caixotes iam a lã de vidro que é pra fazer essa parte de tratamento ela tem essa função de tratar de absorver frequências e tudo mais essa é uma parte mais técnica eu não vou entrar em tantos detalhes porque não é minha área também mas a gente colocou a lã de vidro a pregada dentro desses caixotes e depois dessas lãs a gente veio com esse tecido que é esse tecido TNT é um tecido mais fininho pra colocar em cima da lã primeiro e depois o tecido por cima desse TNT porque a lã de vidro é um material que não é legal encostar nela então a gente tampou mesmo e a função dela é justamente ficar ali por dentro do painel e depois veio o processo das portas inclusive eu usei duas portas porque eram duas paredes então foi preciso usar duas portas pra seguir a mesma linha de raciocínio de isolamento acústico então eu optei por colocar duas portas também com dois portais e vale a pena lembrar que essas portas dentro dela tem um tratamento também acústico que se eu não me engano é lã de rocha que tem e a espessura dessas portas são mais larga do que o normal são portas de madeira e dentro dessas portas de madeira tem se eu não me engano lã de rocha não fui eu que fiz mas eu já comprei ela pronta já então acredito que seja um desses dois materiais a porta só estava na madeira a gente colocou um material sintético de plástico na parte de fora da porta a parte que não vai pra dentro quando fecha e na parte de dentro a gente colocou tipo um um carpete apregado na parede que é um pouco mais fofinho e tudo mais justamente pra trabalhar um pouco essa acústica aí pessoal como vocês podem ver também no teto eu coloquei aquelas luzinhas croicas né foram usados 12 luzes eu optei por usar essa luz mais fria porque eu queria colocar no painel onde está o MF e alguns refletores aqui de frente pra fazer algum vídeo de luz quente então eu queria a luz fria em cima e eu fazia esse balanceamento de luz quente depois com outra luz adaptável que eu adquirisse depois então é isso registro de hoje Rafael aqui sentando os pidos até não paradido ali toma tudo bom Fala galera hoje é dia 7 de janeiro de 2020 Rafael já tá aí pra fazer os acabamentos dos best traps aqui já tem um finalizado tecido na cor marrom escura cantoneiras aqui brancas é isso aí ah pessoal outra coisa também que eu não comentei mas que vocês vão ver aí no vídeo que nessa parede onde tem o difusor com MF era uma parede toda de madeira então a gente decidiu mudar quase no final aí porque eu não tava curtindo o visual então o Rafael é um cara bem flexível se você quiser mudar as coisas o legal é você decidir antes porque dá um trabalho você mudar uma madeira que você ia pregar na parede pra depois tirar ainda mais se ela tivesse sido cortada de um tamanho que é específico pra alguma parede e tudo mais mas ele assim ele é um cara que pô ele ajeita do jeito que você quiser pô eu quero mudar isso e tal tudo mais ele é um cara flexível pra fazer isso e é isso aí pessoal se vocês tiverem em dúvida aí de quem chamar e tudo mais o Rafael é uma boa indicação pra você fazer seu estúdio com ele nada melhor de ter uma sala com som tratado e também com um visual legal né então é isso aí então pessoal depois de fazer a parte de revestimento da porta a gente foi montar esse difusor que deu um trabalho vocês não imaginam tanto mas o resultado é sempre melhor do que o trabalho eu tenho isso em mente porque senão a gente desiste no começo mas que deu trabalho e deu viu pronto Rafael aqui fazendo os difusores ó tudo artesanal na mão mesmo né Rafa é tudo no no clássico tá ali cortou os blocos de madeira e agora pregando aqui ó depois vamos mostrar aí o resultado final valeu Rafa é nóis e ó três horas depois a metade da chapa já está completa só falta o restante da outra metade fala galera tudo bom já estamos no mês de março e eu tô praticamente com o estúdio finalizado ontem eu pintei o MF que é a logo e agora eu vou pintar aquela parte ali de cima de preto e o difusor vai ficar dessa cor mesmo essa semana a gente passou um verniz pra ele ficar com essa cor da madeira mais viva e é isso aí fala pessoal então hoje é 31 de março de 2020 e eu tô aqui fazendo algumas mudanças no estúdio praticamente tá tudo pronto o espelho a parede os painéis ali minha logo já pintada eu vou colocar um tecido preto aqui nessa parte de baixo mas por enquanto eu tô decidindo ainda então o que que eu vou fazer aqui ó tem algumas lembrancinhas que eu ganhei é uma mini adega que ela vai de madeira quadrada aqui tanto é que o furo dela já tá aqui essas cantaneiras eu vou colocar um pouco mais acima pra colocar essa taba aqui que eu fiz com a mesma madeira que eu usei usamos aqui ó aí eu cortei ela do tamanho certo que eu queria eu vou colocar aqui e em cima dá pra colocar como se fosse uma prateleira mesmo depois eu vou colocar outra mais na parte de cima que é essa aqui ó eu fiz umas divisórias aqui de borracha que é a mesma borracha que eu usei aqui na parte da parede que chama manta né olha a espessura dela quando eu tiver tudo pronto eu mostro pra vocês valeu então terminei de colocar as prateleiras na parede já coloquei até algumas lembrancinhas que eu ganhei de presente um sub kick, um microfone da Yamaha uma caixinha de 10 da PIR e esses enfeites aqui que eu ganhei tudo de presente de amigos e tudo mais dando continuidade aqui ó hoje eu vou colocar um tecido nessa parte de baixo aqui ó você vai encontrar em qualquer loja de tecido e é só pedir pra eles cortar o tamanho que você vai querer utilizar a cola vai ser aquela cola contato adesiva contato tem que colocar a máscara né senão ela deixa o cara meio doidão como eu não vou passar agora eu nunca coloquei a máscara ainda mas quando eu for passar eu vou estar de máscara eu acabei de passar a cola no tecido e também passei em toda a área onde eu vou apregar esse tecido então vamos ver como é que fica né fala pessoal tudo bom acabei de colar o tecido só falta cortar aqui com a tesoura mesmo e o spray eu vou pintar as tomadas também você encontra em qualquer casa de construção de material de construção eu ia só colocar a prateleira na parte de cima mas aí eu vi que ia dar trabalho depois colocar o tecido no best trap que é a madeira então eu já vou cortar o tecido onde vai nos cantos da parede vai ser preto também e eu decidi já colocar ele antes e colocar a prateleira depois que eu apregar ele no best trap acabei de colar o tecido do canto e já aproveitei e já colei naquele canto ali também então essa parede aqui já está pronta praticamente e agora eu vou colocar a prateleira ali em cima pronto já instalei a prateleira já até coloquei alguns enfeites ali as caixas livros coloquei o suporte de violão lá em cima não sei se dá pra ver porque é preto também esse é o primeiro violão que eu tive em casa eu nem sabia tocar ainda meu pai comprou e está aqui no meu primeiro estúdio e eu vou deixar ali só de recordação então vou colocar lá e mostro pra vocês e pronto já coloquei o violão tá lá o violão e essa parede aqui já está totalmente pronta agora o próximo passo é fazer o mesmo processo de colar o tecido preto nos best traps de canto de parede e na parte de cima ali também eu também quero colocar só que eu vou colocar uma manta que é o mesmo material que eu usei aqui ó que é praticamente um tecido mais grosso tipo um carpete só que de borracha e eu vou colar na parte de cima lá pra ajudar no pouco de tratamento do som também na parte de cima porque as vezes o som do prato sobe e as vezes eu quero matar ele um pouco então eu vou colocar essa manta lá em cima pra ver se dá um pouco fecha um pouco o som e é isso aí depois que eu colocar eu também mostro pra vocês fala pessoal, tudo bom? hoje eu estou fazendo o acabamento daquela parede onde os cantos lá que está na cor de madeira eu vou pregar esse tecido aqui ó preto nos cantos bom então acabei de colocar aqui os tecidos nos best traps de canto de parede agora só falta o acabamento na parte de cima que eu vou fazer com silicone também na cor preta né? pra fazer os acabamentos pra ficar bem retinho e é isso aí então depois de finalizado ficou assim e é isso aí ah, pra ficar melhor vou ligar um LED aqui pra ficar melhor agora sim então valeu abraço então é isso aí pessoal essa foi a construção do meu estúdio basicamente esse estúdio aqui era um sonho de moleque quando eu tinha 11 anos quando eu comecei a estudar e eu já imaginava em ter a minha própria sala com a bateria em casa eu fui ter minha primeira bateria eu já tinha 16 pra 17 anos ou seja 5, 6 anos depois que eu aprendi a tocar e a minha sala mesmo de bateria foi recentemente onde eu colocava em casa mas não era uma sala tratada e hoje eu posso dizer que eu tenho uma sala de estúdio pra eu poder ensaiar e tocar e realmente ter realizado o meu sonho é muito gratificante então mesma coisa eu falo pra quem tem um sonho e as vezes está pensando em desistir mano se é teu sonho se as vezes parece impossível não desista porque por mais que demore igual pra mim demorou 13 anos pra você pode durar menos tempo ou até mais se você batalha pra alcançar você com certeza vai poder alcançar seus objetivos então tenha o sonho sempre como um norte e vá em direção a esse norte sem pensar sem pensar em desistir então é isso aí pessoal espero que vocês tenham curtido a ideia desse vídeo e se tiver alguma coisa em relação ao estúdio que vocês queiram fazer no estúdio de vocês e até mesmo o Rafael que construiu o meu estúdio que vocês queiram que ele faça o estúdio de vocês eu super indico o trabalho desse cara que além de um grande amigo é um excelente profissional e um cara super gente fina vai fazer um preço massa aí pra vocês e vai ficar muito top então vou deixar aí o número do telefone dele na descrição dos vídeos e o Instagram dele também pra você entrar em contato diretamente com ele tamo junto Deus abençoe a vida de vocês espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí e fique ligado no meu canal que eu vou estar trabalhando aqui diversos covers e ideias de vídeos pra vocês tá bom então um grande abraço fica com Deus e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo